Eu quero tirar uma foto ali naquela pica. O que você acha aqui? Eu acho que você é por favor, né? Peixa, peixe, eu dizer o que penso nessa vida Preciso de mais de sabapá Seguro! 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 Tá bom, café da manhã? Muito bom Peixe, queijo e manga Esse é o self-service do café da manhã Olha A cultura barroca, a cultura do quilo, a cultura do tudo vale A cultura de não sei se dá um beijo, dois beijos ou três beijos É isso Muita gente pergunta o segredo da minha pele Peixe pela manhã Peixe, manga e queijo Rompendo todas as barreiras da família brasileira Então o iniciante degusta o peixe Vou dar uma chavara O tema aqui é só misturar Queijinho, manga e peixe Faz um sushizinho Tentem Hum Muito bom Tentem Eu tô achando que a lente tá embaçada Será que desembaçou? Bom, espero que desembaçou E como prometido agora é a hora do Tudo Tudo Quarto do hotel Todo bagunçado do hotel Gente, a gente tá no Caesar Park E como eu já mostrei pra vocês, a vista daqui é muuuuito maravilhosa Sério Vocês já viram tipo um monte de timelapse aqui Eu imagino que sim Então se você ainda não viu o vlog de ontem Você tá perdendo essa vista, cara Porque é muito lindo Dá uma paz imensa Sem contar as gaivotas que ficam voando Teve uma hora, sério Ontem Que eram tipo milhões de gaivotas voando Parecia Sabe o lance da bíblia lá Que os gafanhotos comem toda a plantação Então Tá mais pros pássaros do Hitchcock É verdade Tá mais pros pássaros do Hitchcock Bíblia ou Hitchcock Tu decide o que você achou que era mais parecido Mas parecia que elas iam matar todo mundo, entendeu? Porque agora tá de boa Olha lá Tem só algumas voando E tem dois diferentes Tem um ali que eu não sei se é um gavião ou se é um urubu Seguinte O quarto é enorme E tá muito bagunçado Tem uma mesinha super legal Tava ouvindo o que? The Lumineers Daí Aqui tem uma cadeirinha Aqui tem duas malas em cima A cama Daí uma TV Que é óbvio que quem usa uma TV? Quem que ainda vê TV? Não sei Depois Tipo uma banquetinha aqui pra você colocar a sua mala Criado mudo Oi Armários Frigol barzinho aqui E aí Banheiro Banheirinha Ai eu amo banheiro, sério E esse chuveiro que é muito mara Espelho Oi Menino fazendo caguinho Ou vídeo Nunca saberemos Ou em breve saberemos E ainda ganhei Minha cookies Eu amo vocês Nossa Não vai ser Esses cookies são muito daora Eu amei a programação visual de vocês Então você já me ganhou Eu amo quando a capa do CD é maravilhosa Então a capa da comida tem que ser maravilhosa também Cara A Marie Chaputon Ela me mandou uma cartinha super fofa aqui Obrigada Marie Eu adorei E ela descobriu Sério O chocolate que eu mais amo no Rio Me deu uma caixinha De cacau no ar Cara Eu amo essa chocolaterie E ela é muito gostosa Tanto é que ela é tão gostosa Acabou Sim Não tem mais nenhum Porque eu amo esse chocolate Agora partiu Porque tem muita coisa pra fazer Música Música Uma hora que a gente pegou A pior semana pra vir ao Rio de Janeiro Horrível tempo Vamos no Cris fazer a imagem bonita Ver o drone Conhecer o Didi Mocó Não rolou Vamos pra Pedra dos Dois Irmãos Fazer a trilha Ver o pôr do sol Não rolou Polar de asa delta Isso é algo que eu preciso fazer na minha vida ainda Você não tá entendendo Você tem medo? Não consegue Não, eu acho que se eu ficar lá em cima e me preparar Eu acho que eu consigo Então num tempo ruim Indo no trânsito Faz três dias Rio ou São Paulo Andava no mesmo pedido que eu ficava em casa Pelo menos tinha uma vista bonita do quarto Isso salvou Bom quando você viaja a gente manda um presente Olha que delícia Não, na real explica-se né A galera descobre onde a gente tá E a galera manda presente Fico muito feliz, cara Sem brincadeira Puta trânsito Deixando meu dia mais feliz Comendo um cookie de Nutella Como que tá ruim o tempo A gente não vai fazer Cantinha planejada Então esse vlog de viagem virou um baby A gente vai dar uma palestra daqui a pouco Pra VipTV E vamos Antes acho que dar uma passada No museu da manhã E no mar Imagens lindas Do trânsito O Cristo Quanto que você vai entender Que na GoPro ele tá três vezes mais longe Ninguém tá vendo o Cristo Porque nem você não viu aqui da Islândia Olha essas montanhas Aí você mostra O negócio assim Não tem nada Olha o Cristo Olha o Cristo Daí eu tô vendo o Cristo e vocês assim É expectativa versus realidade Total Todo mundo deveu comer um cookie uma vez no dia É muito bom Essa é uma coisa que eu gosto em cookie Esse cookie pra mim não tem jeito errado Tem estilo de cookie Ele é inteiro macio Esse é inteiro macio Ele é inteiro macio Existem muitos tipos de cookie Cookie é uma coisa das mais versáteis que existem no mundo Assim você transforma o cookie com alguns poucos ingredientes Colocando mais ou menos de algum ou de outro e esquentando ou esfriando Pra brasileirar o cookie falta fazer o cookie de brigadeiro O cookie de brigadeiro O cookie de paçoca O cookie de paçoca E o cookie de churros Fechou O que vocês acham? Não Hummm Qual desses cookies você quer ver no canal? Hummm Estamos aqui na cobertura do mar Que é o museu de arte do Rio É um museu relativamente novo Aqui no fundo você tem o museu do amanhã É uma região que eu gosto muito do Rio A gente tá na Praça Mauá Aqui era o centro histórico do Rio É o centro histórico do Rio A região aqui é muito interessante Morro aqui atrás Tem a Pedra do Sal Tem o Cais do Valongo O Centro Cultural Banco do Brasil Tudo aqui perto Hoje não vai dar pra gente ir A gente volta aqui com um tempo melhor Pra mostrar melhor tudo isso pra vocês Muito legal que aqui atrás Do lado tem os galpões É onde vai ser o YouTube Space do Rio de Janeiro Que inclusive eu faço parte também do conselho desse novo espaço Então eu vim bastante aqui já pra cá com o pessoal Saímos bastante tour aqui com o YouTube pra conhecer melhor a região É lindo, cara Você tem essa parte antiga com essa visão nova do museu do amanhã Não sei, eu gosto dessa coisa do centro A gente acha que é onde a cidade pulsa, né? Então tem essa mistura do povo com a arte Coisa muito nova, muito antiga acontecendo ao mesmo tempo Eu achei linda essa onda aqui ligando os dois prédios Tem uma onda Como o Museu do Mar, ele é um museu escola Ele tem a Escola do Olhar Aqui nesse prédio novo E aqui do lado tem o pavilhão de exposições Então pra eles ligarem duas arquiteturas bem diferentes Eles resolveram ligar com essa onda no céu, né? Essa onda de concreto é lindo, cara É lindo demais Vale muito a pena ver A gente vai comer Porque a gente tá atrasado Não, 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 não Me conta uma coisa aqui Eu quero tirar uma foto ali naquela pica O que você acha? Eu acho que você é fanfarrona Você não tem mais o que fazer não, Dani Vambora Suquinho de melancia no restaurante Mauá Aqui em cima mesmo do mar É que o Museu do Amanhã é do lado, né? O mar ficou confuso ainda na minha cabeça E pastelzinho de queijo com cebola caramelizada Já comi um Não achei a cebola caramelizada Mas o pastelzinho tá muito bom Ó esse queijinho Meeeeeee Fettuccine Não, não é um fetuccine Eu tava escrito fetuccine de copunha Mas são espaguete de copunha Então é diferente É completamente vegetariano Nossa Tá bem bom Tô incomodado quando eu achei a cebola Como é que eu tô procurando? Eu pedi um cappuccino de feijão verde Me incomoda um pouco o nome Caldinho de feijão, né? E quando pensa a gente já é Gente, tá bom Tá bom É bem ralinho Eu prefiro o do aconchego carioca Ele é pedaçudinho Mas é bom Ainda mais o tempinho que tá Arroz de pato Com paio e azeitona É muito bom Só que R$60,00 um prato Não pode vir com durinho pra comer Então tu vai prestar atenção com isso Falou da chapa hoje? Tô chapa Tô chapa Eu acho assim, ó Quando só cobra caro Tem que tomar cuidado com todos os detalhes A produção dessa galera, a gente inclusa, é uma extensão da nossa vida, né? Que uma galera chama de lifestyle business em São Francisco Fala confeiteira Porque eu faço coisa pra burro, sabe? E eu faço uns doces também É um monte de coisa que a gente tem que fazer Não é que nem na TV Que é a mulher lá que apresenta o programa de culinária Daí tem cinco outras pessoas na cozinha pra ela fazendo a receita Mais umas outras tantas desenvolvendo E mais um caramba quanto Filmando, fazendo som, fazendo não sei o que Fazendo tudo que é necessário No YouTube é literalmente eu e o Paulo Pra fazer tudo Desde gravação até desenvolver o negócio Até fazer o roteiro da viagem Até fazer não sei o que A gente tem editor É a única coisa que a gente tem hoje Que é um luxo que a gente tem E pré-produção de algumas coisas E pré-produção de algumas coisas Na real a gente não fazia nem ideia do que tava acontecendo no YouTube Não sabia que existia pessoas ali A gente não sabia o que tinha lá Mas ele ainda tava na onda do cachorro no skate Havaiana de pau Né? É, tava na mesma onda de virais Agora é isso Penteado que é pra agradar Seu doutor autoridade E o padre pra abençoar Hoje vamo comer cinza Que a Kombi mandou buscar Quando o Cosme e Davi Pô! E ainda tem mãe? E ainda tem mãe? E ainda tem mãe? Finalmente na minha vida Conhecer a casa de Julia Child Sério Música 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 Música